Quanto tempo faz da última vez O motel Afrodite perdeu um casal freguês Suíte vinte e dois Se eu não me engano, vinte e três Pernoite depois do café, amor Mais uma vez E dar saudade daquela hidroborbulhando E você me chamando pra gente se amar Dar saudade do bolso do beijo daquele lugar E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro o vinho E a roupa de cama pode até mudar Mas juro que seu cheiro ainda tá lá E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro o vinho Mas hoje a moça da cabine que adorava a gente Com dó de mim falou Segue sua vida ele saiu no carro da frente E dar saudade daquela hidroborbulhando E você me chamando pra gente se amar Dar saudade do bolso do beijo daquele lugar E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro o vinho E a roupa de cama pode até mudar Mas juro que seu cheiro ainda tá lá E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro o vinho Mas hoje a moça da cabine que adorava a gente Com dó de mim falou Segue sua vida ele saiu no carro da frente Mas hoje a moça da cabine que adorava a gente Com dó de mim falou Segue sua vida ele saiu no carro da frente No celular na notificação Ela mandando a localização De espera às oito e meia pra jantar Pra gente se acertar O coração acelerou na hora Comprei a roupa da cor que ela gosta Passei o perfume que ela amolece Essa noite merece E em cima da hora desmarcou Brigou e ainda terminou Pensei vou até lá que alguma coisa tem Se desmarcou comigo ela marcou com quem E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez Comigo só rolou depois de um mês Em cima da hora desmarcou Brigou e ainda terminou E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez Comigo só rolou depois de um mês Comigo só rolou depois de um mês Comigo só rolou depois de um mês Aí fica difícil Eita coração aí Depois de um mês Através desse Veio comunicar Que quem o chamava de amor Semana passada veio a me largar Por intermédio de alguém Na noite de ontem fui notificado Que ela tava com alguém Visivelmente apaixonado Eu venho a público Manifesta minha indignação Notar de repúdio Pra quem nunca valora um coração Uma semana é pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público Manifesta minha indignação Notar de repúdio Pra quem nunca valora um coração Uma semana é pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Através desse Veio comunicar E quem me chamava de amor Semana passada veio a me largar Por intermédio de alguém Na noite de ontem fui notificado Que ela tava com alguém Visivelmente apaixonado Eu venho a público Manifesta minha indignação Notar de repúdio Notar de repúdio Pra quem nunca valora um coração Uma semana é pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu saí prejudicado Eu venho a público Manifesta minha indignação Notar de repúdio Pra quem nunca valora um coração Uma semana é pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu saí prejudicado Eu saíuti Sabe de nada E aqui sabe tudo Escondendo lágrimas E choro na despensa No chuveiro quente Num filme de românteses Disfarçadamente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela E choro na despensa No chuveiro quente Num filme de românteses Disfarçadamente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Eu perco ela e ela E se ela descobrir Eu perco ela e ela E se ela descobrir Uma noite de lua cheia, quase imprescindível Na serueta do seu corpo eu vejo invisível O vento traz os seus cabelos, um cheiro suave E eu te juro, amor eterno, nesse instante Que mágica tem os seus beijos que me enlouquecem Seu jeito de fazer amor que é sempre tão suave Você já sabe como eu gosto tudo o que preciso E eu não seria o mesmo se eu não te encontrasse É por amor que nós fazemos sempre coisas impossíveis É por amor que os corações se tornam tão indivisíveis Só no amor que a gente entende e sente o quanto é importante É por amor que eu estou contigo e vivo cada instante Você me faz sorrir do mundo e das dificuldades É o meu porto mais seguro em minhas tempestades E quando de loucura e medo eu fico sem saída Você me acalma e ilumina minha vida É por amor que a gente entende e das dificuldades É por amor que nós fazemos sempre coisas impossíveis É por amor que a gente entende e das dificuldades É por amor que eu estou contigo e vivo cada instante Quando o amor chega assim Quando o amor chega assim de repente Quando o amor toma conta da gente Quando o amor é verdade Quando o amor é fatal Quando o amor dorme e acorda contigo Quando é seu companheiro e amigo É verdade É por amor que eu estou contigo É por amor que a gente entende e das dificuldades E os corações se tornam tão indivisíveis Só no amor que a gente entende e das dificuldades O quanto é importante É por amor Que eu estou contigo E vivo cada instante É por amor É por amor Se via com o coração fechado Vivendo na tristeza do passado Andando no caminho da razão Você apareceu na minha vida Abriu a porta pra uma saída Coisas que não tem explicação De repente eu me entreguei Não lutei, não resisti Quando menos esperava O seu perfume estava aqui Espalhados pelo ar Me chamando pra deitar E morrendo de saudade Te encontrei No meu lugar Meu amor Levei tanto tempo para encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo Me entreguei de novo a mais quem diria Meu amor Esse sentimento do meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo Outra vez sentindo essa alegria Meu amor Meu amor É o amor De repente eu me entreguei Não lutei Não lutei Não lutei, não resisti Não lutei, não resisti Quando menos esperava O seu perfume estava aqui Espalhado pelo ar Me chamando pra deitar Me chamando pra deitar Alguém que chegasse pra deitar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo a mais quem diria Meu amor Meu amor Esse sentimento do meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria Meu amor Levei tanto tempo pra te encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo a mais quem diria Meu amor Esse sentimento do meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria É o amor Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante Mas não fui pra você Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou Me diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Te faz um favor Melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Pena só eu senti amor Só eu senti amor Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Eu fiz as coisas do seu jeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não foi pra você Até que durou Me diz o porquê Me diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Te faz um favor Melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Fui mais um nas suas mãos Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Só eu senti amor Só eu senti amor Uma noite de lua cheia Quase imprescindível Na serueta do seu corpo Eu vejo invisível O vento traz os seus cabelos Um cheiro suave E eu te juro E eu te juro amor eterno Nesse instante Que mágica tem os seus beijos Que me enlouquecem O seu jeito de fazer amor Que é sempre tão suave Você já sabe Só no amor Só no amor Que a gente entende e sente O quanto é importante É por amor Que eu estou contigo E vivo E vivo cada instante Você me faz sorrir Você me faz sorrir do mundo E quando de loucura E eu fico sem saída Você me acalma É por amor que eu estou contigo E vivo cada instante Quando o amor chega assim de repente Quando o amor toma conta da gente Quando o amor é verdade Quando o amor é fatal Quando o amor dorme e acorda contigo Quando é seu companheiro e amigo É verdade, é total É por amor E os corações se tornam tão indivisíveis É por amor É por amor Que eu estou contigo E vivo cada instante É por amor É por amor Melhor eu rir Tudo bem pra ser melhor só Se tiver que ser assim É que pensando bem Nunca existiu nós Só eu que pensei na gente Já que demorei pra terminar Dói Não era só comigo que você ficava Foi muito difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de bobo Se faz de bobo não tem jeito não Só a vida Pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor Você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor assim Assim Melhor pra mim E pra você também Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor assim Assim Melhor pra mim Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Tudo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de bobo não tem jeito não Só a vida Pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor Você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente se perdeu pelo caminho E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor assim Assim Melhor pra mim E pra você também Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor o final Melhor o final Melhor assim Assim Melhor pra mim Melhor pra mim Melhor o final Me persegue um castigo Nada mais faz sentido Um caminho perdido Estou desiludido E tão arrependido Não por falta de aviso Te tirei do meu mundo Hoje a cada segundo Penso em você Tento esquecer Tô com medo de tudo Você me dizia Cuidado a mandar os recados pro seu coração Eles podem errar o endereço Tomar outro rumo Outra direção Me pego brigando comigo Por erros que eu sempre quis escutar Dói tanto Tanto Só me interessa Se namoro Tenho pressa Me perdoa Me perdoa Me perdoa Tira essa saudade Essa dor Que vale a alma É que magoa Que magoa Só me interessa Se namoro Tenho pressa Me perdoa Me perdoa Tira essa saudade Essa dor Que vale a alma É que magoa Que magoa Você me dizia Cuidado a mandar os recados pro seu coração Eles podem errar o endereço Tomar outro rumo Outra direção Me pego brigando comigo Por erros que eu sempre quis escutar Dói tanto Tanto Só me interessa Se namoro Tenho pressa Me perdoa Me perdoa Tira essa saudade Essa dor Que vale a alma É que magoa Que magoa Só me interessa Se namoro Tenho pressa Me perdoa Me perdoa Me perdoa Me perdoa Tira essa saudade Essa dor Que vale a alma É que magoa Que magoa Foi com a dor Que eu aprendi A dar valor O amor Só quem chegou Tão perto Sabe os encantos Desse mar Só me interessa O seu amor Eu tenho pressa Me perdoa Me perdoa Tira essa saudade Essa dor Que vale a alma É que magoa É que magoa Só me interessa Se namoro Tenho pressa Me perdoa Me perdoa Tira essa saudade Essa dor Que vale a alma É que magoa 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 Mas com seu novo amor Sem reação Olha a visão Póvo escorrega da mão Junto o coração Se espatifou Me desestabilizou de vez Tá recente demais Acabou Não tem um mês Eu não te superei Eu não te superei O plano era Te evitar Sumir Pra não te encontrar Com tanto bar Pra você tá Você veio logo Aqui beber Eu não tava Pronto pra te ver Eu não tava Pronto pra te ver E você nem pra me avisar O dia, a hora e o lugar Pra não ter risco De eu tá lá Te encontrar Enlouquecer Eu não tava Pronto pra te ver 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 Me desestabilizou de vez Tá recente demais Acabou Não tem um mês Eu não te superei Eu não te superei O plano era Te evitar Sumir Pra não te encontrar Com tanto bar Pra você tá Você veio logo Aqui beber Eu não tava Pronto pra te ver Eu não tava Pronto pra te ver E você nem Pra me avisar O dia, a hora e o lugar Pra não ter risco De eu tá lá Te encontrar Enlouquecer Eu não tava Pronto pra te ver Eu não tava Pronto pra te ver O plano era Te evitar Subir Pra não te encontrar Com tanto bar Pra você tá Você veio logo Aqui beber Eu não tava Eu não tava Pronto pra te ver Eu não tava Pronto pra te ver E você nem Pra me avisar O dia, a hora e o lugar Pra não ter risco De eu tá lá Te encontrar Enlouquecer Eu não tava Pronto pra te ver Eu não tava Eu não tava Pronto pra te ver 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 Que desculpa eu dou agora Pra justificar mais uma vez Mais uma vez Que mentira eu falo agora Pra falar a verdade Eu não sei, eu não sei Entendo e sei que você tem tantos motivos De não querer me ver e nem ficar comigo Eu tô correndo o risco de perder seu coração Coração Achei que o nosso lance era de momento Mas foi engano, tá rolando sentimento Me dê a chance de corresponder ao seu perdão Seu perdão Seu perdão Vem Eu quero ser capaz de te fazer feliz Vem Eu quero apagar o mal que eu te fiz Vem Devolva a melodia da nossa canção Vamos abrir a porta da nossa paixão A chave é o seu perdão Que desculpa eu dou agora Pra justificar mais uma vez Mais uma vez Que mentira eu falo agora Que mentira eu falo agora Pra falar a verdade Eu não sei Eu não sei Entendo e sei que você tem tantos motivos De não querer me ver e nem ficar comigo Eu tô correndo o risco de perder seu coração Coração Achei que o nosso lance era de momento Mas foi engano, tá rolando sentimento Me dê a chance de corresponder ao seu perdão Seu perdão Seu perdão Vem Eu quero ser capaz de te fazer feliz Vem Eu quero apagar o mal que eu te fiz Vem Devolva a melodia da nossa canção Vamos abrir a porta da nossa paixão A chave é o seu perdão Vem Vem Eu quero ser capaz de te fazer feliz Vem Eu quero apagar o mal que eu te fiz Vem Devolva a melodia da nossa canção Vamos abrir a porta da nossa paixão A chave é o seu perdão A chave é o seu perdão A chave é o seu perdão Tente descrever como eu te vejo Tô olhando blocos de notas tem horas E se eu te contar sei que não acredita Não consegui até agora Queria até saber fazer o prato mais gostoso desse mundo Só pra te provar o quanto gosto do seu beijo é um absurdo Quando eu te beijo Quando eu te beijo para tudo Quando eu te beijo para tudo Sabe o 2-1-2 barco rabanha aqueles tipos de perfumes caros Não chegar perto desse teu corpo suado Coitado Só pra você saber Pra alguém ter a mesma sorte que eu tive com você Só vai acontecer Daqui a dois bilhões de anos quando você renascer Tentei descrever como eu te vejo Tô olhando blocos de notas tem horas E se eu te contar sei que não acredita Não consegui até agora Queria até saber fazer o prato mais gostoso desse mundo Só pra te provar o quanto gosto do seu beijo é um absurdo Quando eu te beijo para tudo Quando eu te beijo para tudo Sabe o 2-1-2 barco rabanha aqueles tipos de perfumes caros Não chegar perto desse teu corpo suado Coitado Só pra você saber Pra alguém ter a mesma sorte que eu tive com você Só vai acontecer Só vai acontecer Só pra você saber Só pra você saber Pra alguém ter a mesma sorte que eu tive com você Só vai acontecer Só vai acontecer Só vai acontecer Só há que dois bilhões de anos quando você Renascer 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 E toda vez que eu lembro de você Do outro colo Do outro colo e na bebida A minha proteção A minha proteção de tela Tome cana na minha goela Vou pede de ligar Mas só bloqueado de tudo na vida dela Só resta a proteção de tela E tome cana na minha goela E tome cana na minha goela Eita, só o ouro Eu já tentei de tudo pra tirar Você de vez na minha goela Você de vez na minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Do outro colo e na bebida Sem notar Embriagado Desiludido O som no talo Ouvindo o pablito Quando bate a saudade Eu vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha goela Vontade de ligar Mas só bloqueado de tudo na vida dela Só resta a proteção de tela E tome cana na minha goela Eu já tentei de tudo pra tirar Você de vez na minha vida Mas não dá Eu já tentei de tudo pra tirar Eu já tentei de tudo pra tirar Eu já tentei de tudo pra tirar E trabalha na espina da minha rua E trabalha na espina da minha rua E top short Ela vem de carinho Pra uns caras que ela nunca nem viu Tudo por causa de um mala Se vergonha na cara Que enganou essa pobre coitada Eu quero ela pra casar Depois de um banho O passado O povo importa Oh, Tiffany As vinte eu passo aí Se você aceitar Eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany Você foi mulherão da porra Ele Porra nenhuma Oh, Tiffany As vinte eu passo aí Se você aceitar Eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany Você foi mulherão da porra Ele Porra nenhuma Tudo por causa de um mala Se vergonha na cara Que enganou essa pobre coitada Eu quero ela pra casar Depois de um banho O passado O povo importa Oh, Tiffany As vinte eu passo aí Se você aceitar Eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany Você foi mulherão da porra Ele Porra nenhuma Oh, Tiffany As vinte eu passo aí Se você aceitar Eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany Você foi mulherão da porra Ele Porra nenhuma Oh, Tiffany As vinte eu passo aí Se você aceitar Eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany Você foi mulherão da porra Ele Porra nenhuma Eu vou tirar você da Eu vou tirar você da rua Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte se depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não atenda Se acaso de madrugada Chegaram por volta pra mim Ah, guiaram-me Ah, guiaram-me Dizem daí eu te amo É alguém que sabe que eu te perdi Ah, guiaram-me Ah, guiaram-me Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te avisar Se essa noite eu te ligar Não atenda Se acaso de madrugada Chegaram por volta pra mim Ah, guiaram-me Ah, guiaram-me Ah, guiaram-me Dizem daí eu te amo É alguém que sabe que eu te perdi Ah, guiaram-me Ah, guiaram-me Ah, guiaram-me Se acaso de madrugada Chegaram por volta pra mim Ah, guiaram-me Ah, guiaram-me Dizem daí eu te amo Te amo, te amo, te amo É alguém que sabe que eu te perdi Ah, guiaram-me Ah, guiaram-me Eita nóis! Repertório novo, hein, gente! Vamo lá! Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo TV em casa Chega uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase irrecusável Passar a noite num motel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você num canto, cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, um rádio baixinho no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Naquela cama Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você num canto, cabelo cobrindo o rosto Você num canto, cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto Nós dois no quarto, um rádio baixinho no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só tava ali pra me usar Que não me ama Depois de doze horas você some E salva em me E salva meu contato E salva meu contato com o outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só tava ali pra me usar Que não me ama Depois de doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar